Olha só, começou hoje e vai até sexta-feira em Arasatuba, um arrastão em imóveis fechados para combater o mosquito Aedes aegypti. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, cerca de 80% dos criadores do mosquito transmissor da dengue estão dentro de casa. Em Arasatuba, 240 casos de dengue já foram confirmados este ano. O número preocupa, já que o vírus em circulação do tipo 2 tem grandes chances de provocar dengue grave. Por isso, todo esforço ainda é pouco para eliminar os criadouros. E para combater o mosquito é preciso união. Por isso, Cresce está realizando um arrastão em imóveis fechados. O trabalho é realizado junto com a prefeitura. O projeto consiste em as imobiliárias serem capacitadas, assim como já foram, capacitadas os corretores e eles vão estar entrando nos imóveis que são de responsabilidade deles, no setor deles. Eles vão estar eliminando os criadouros e, quando eles encontrarem alguma dificuldade, em alguma residência, que, por exemplo, tiver aí uma piscina, uma caixa d'água que está desativada, que não tem como eles desativarem a calha. Então, eles vão passar através de WhatsApp, através de um e-mail que nós estamos produzindo, para o centro de controle de zoonoses. Aí sim, a gente manda a nossa equipe para eliminar aquele criadouro, que eles não têm como eliminar, ou passarmos para a secretaria específica para nos ajudar. As vistorias se concentram em imóveis para locação e para venda, que podem passar meses e até anos fechados. A parceria conta com a participação de mais de 150 imobiliárias. Eunice participa da iniciativa consciente da importância. Na bolsa, um verdadeiro kit de combate ao mosquito. Sal, sabão em pó, sacolas de lixo. Ela está equipada para destruir os focos da dengue. Eu vou estar nesse imóvel também, né? E vou levar o meu cliente, né? Então, acho que tem que estar limpo. Água armazenada de forma errada e recipientes esquecidos nos quintais são os motivos que fazem das casas os principais criadouros do Aedes aegypti, que preferem água limpa e parada. O trabalho do Vieira é inspecionar cada imóvel no momento em que o inquilino sai e antes do novo morador entrar. Esta casa está ok, mas ele garante que a maioria fica muito suja no momento da saída do inquilino. Existem muitos lugares onde a gente chega que está assim, sabe? Horrível. Então, tem saco plástico, tem objetos, por exemplo, marmita descartável, garrafa. Então, essa é a nossa principal preocupação. Então, a gente já chega de imediato, a gente já vai tirando essas coisas, colocando num saco de lixo para jogar fora. Então, nós fazemos esse trabalho de imediato. Nós, da imobiliária, nós nos preocupamos com isso. Infelizmente, tem pessoas que ainda não se preocupam, né? Não passou ainda pela cabeça dela que esse é um caso sério, que pode prejudicar tanto ela, como os vizinhos, como a população no modo geral. Depois de mais uma casa vistoriada, o selo está à vista de quem quiser conferir. Após feito o trabalho no imóvel, nós colocamos o selo na fachada do imóvel para dizer que aquele imóvel estava vistoriado. Ali vai o nome do corretor, a data que ele fez. E nos possíveis retornos dele àquele imóvel, ele vai acompanhando e renovando essa vistoria.